Vamos lá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na Papão TV Bete Nacional para acompanhar hoje a entrevista com o lateral esquerdo Kevin, autor do gol do Paysandu na partida diante do Volta Redonda, aqui no estádio BAM Paracuruzu. E hoje, antes do treino de representação da equipe, o Kevin está aqui na sala de imprensa para atender os colegas jornalistas. Deixa eu passar aqui para o Lino Machado, da RBA TV, fazer as perguntas para o Kevin. Boa tarde a todos, Kevin, prazer em encontrá-lo. Kevin, eu trabalhei no jogo e, após, quando você fez o gol, você saiu comemorando, você estava eufórico. Até estou colocando que se o Paysandu não estreou com vitória, pelo menos não foi com derrota graças ao gol que você marcou, foi com empate. Mas você comemorou bastante ali, um gol muito comemorado. Por que aquela comemoração? Era como se fosse um desabafo. Você estava bastante eufórico. A gente trabalha bastante durante a semana para conseguir dar o melhor dentro de campo. E o momento de um gol ali é uma emoção muito grande. Eu queria comemorar com meus companheiros, com todos eles ali também, principalmente a galera que estava ali no banco de reserva, que eu tenho muitos amigos aqui, graças a Deus, e a galera me apoia bastante. E eu queria comemorar ele junto com ele. Acho que foi uma emoção bem grande ali por comemorar o gol. A gente sabia que era importante para o decorrer da partida, um gol naquele momento. A gente estava melhor. E foi mais isso, uma felicidade muito grande. Você apanhou bastante ali, né? A rapaziada não dá mole, não, né? Nada, ali a gente... Mas é tudo na amizade ali, parceria. Todo mundo querendo o melhor um do outro. Agora, Kevin, vai sendo parte para a primeira partida fora, nesse quadrangular. Obviamente que são quatro equipes, e sempre em cada rodada dois jogos. Mas o Botafogo saiu na frente. Foi o único que conseguiu vencer nesta primeira rodada. E você sabe a importância, principalmente agora, de uma vitória, seja lá fora, seja em qualquer circunstância, em qualquer canto, em qualquer mano. Porque uma vitória do Botafogo, ele já começa a disparar com seis pontos, já começa a se destacar lá na frente. Então você percebe que, mesmo jogando fora, a importância da vitória, né? A gente sabe que é uma competição bem difícil, né? Com times de muita qualidade, afunilou bastante. E sabe que qualquer vitória pode colocar a gente num patamar, assim, na frente dos nossos adversários, né? De buscar pelo acesso, que é o que a gente procura. É um jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe que vem bem desde o início da competição. A gente, graças a Deus, e graças ao nosso trabalho, a gente também conseguiu recuperar os pontos perdidos no início da competição. E a gente chega forte, acreditando também. E a gente vai buscar fazer o mesmo jogo fora de casa, assim como a gente faz dentro de casa, impor o nosso ritmo, impor o nosso estilo de jogo, nossa forma de jogar, para a gente conseguir o melhor resultado possível. Você sabe que o campeonato brasileiro, principalmente na primeira fase, eles são jogos de ida. O Paissandu só teve um confronto com o Botafogo, que foi lá, e o Paissandu saiu derrotado por 3x2. E, Kevin, a gente pode dizer que agora, principalmente para essa partida de sábado, é outra coisa, é outra situação, é quadrangular, é outro campeonato, a história é totalmente diferente? Com certeza, é outra competição. Começa tudo do zero, começou tudo do zero na última partida. E é uma nova mentalidade, é uma nova forma de jogar, um novo modelo de jogo também. A gente tem preparado, tem que se preparando bastante também, vem se preparando bastante para estar o melhor possível. Como eu costumo dizer, melhorar os nossos pontos fortes, também melhorar os nossos pontos fracos e fazer um equilíbrio bom para a gente conseguir os nossos resultados. E, Kevin, outra situação que merece ser comentada, a gente não tem como não perguntar isso para vocês. O Paissandu punido, a presença do homem, ela está vetada, mas as mulheres, as crianças, os adolescentes, eles vêm para o estádio. Eu te juro que, olha, eu tenho mais de 35 anos nesses campos de futebol. A gente não sente diferença nenhuma. As crianças, os adolescentes, as mulheres, vêm dando conta do recado. E tem um detalhe, muitas das vezes até mais bonito que a gente não vê tanta confusão, não é, meu irmão? Verdade, é um apoio diferente, é um grito diferente, um canto diferente. Tem sido fantástico para mim. É a primeira vez que eu passo por essa situação e tem sido fantástico. E isso acaba cativando vocês lá dentro? Com certeza. A gente vê criança, muito sonho também. A gente representa uma galera muito nova também que observa a gente, tem um sonho de estar ali no lugar da gente. Então, a gente também, além da nossa vida, do nosso sonho, a gente ainda carrega conosco essa responsabilidade, entre aspas, de ser representante de um sonho de muitas crianças. E eu acho que isso é importante demais e, com certeza, dá uma energia extra para a gente conseguir nosso resultado. Para a gente finalizar aqui a minha parte, Kevin, a gente sabe que o Hélio dos Ângeles, o Hélio é uma pessoa, gente, fantástica, uma pessoa que sabe receber, sabe ser bem-vindo, mas ele cobra, ele cobra bastante. e após o empate de ontem, principalmente jogando em casa, por se tratar de quadrangular, houve uma cobrançazinha, houve uma conversa, o que foi que ele falou com vocês? Cara, o nosso resultado escondeu, eu acho que o resultado foi muito incomum com o que foi o jogo, né? Eu acho que todos que viram, perceberam e entenderam como a gente se empenhou para sair com o resultado melhor. O Hélio é um cara que cobra, isso é já característico dele, a gente está acostumado com essa cobrança, porque sabe que é para o nosso melhor. E é um cara que nunca está satisfeito, e sempre essa coisa de zona de conforto não existe com ele, né? Sempre cobrando, pedindo mais, querendo mais, e a gente entende que essa cobrança é positiva para a gente, e a gente leva isso como algo positivo, como combustível para a gente.